Como delegado de polícia, responsável pelo inquérito policial que apura as mortes de Manuela e Antônia, ocorridas nos dias 7 e 15 de outubro na cidade de Igrejinha, a gente vem trazer algumas informações complementares, as já passadas pelo nosso diretor Kleber Lima, do DPI, principalmente no que diz respeito às coincidências verificadas, no que diz respeito ao curto espaço de tempo da ocorrência das duas mortes das gêmeas, bem como em relação ao fato da mãe estar nos dois momentos sozinha em casa, no momento da morte das meninas, e também destacar a verificação através da prova testemunhal colhida tanto junto a familiares, também quanto a integrantes do corpo hospitalar que atendeu durante a internação a mãe das crianças, e também em relação ao corpo estudantil que acompanhava a educação das meninas na escola, que o pai sempre tomava a frente em relação às questões de presença e afetividade das meninas, enquanto que a mãe tinha uma posição mais distante e nunca demonstrou muita emoção em relação à menina. A gente também verificou que no ano passado foi registrada uma ocorrência de estupro denunciada pela mãe, acusando o pai de ter cometido abuso sexual junto às meninas, enquanto eles estavam separados e o pai tinha autorização judicial para a guarda das meninas. No curso do inquérito foi possível verificar que, através da perícia do IGP, que as meninas foram induzidas a falar, a afirmar tal estupro cometido pelo pai, e ao final, aqui durante as investigações, a própria mãe consignou que fez essa denúncia no intuito de ficar com a guarda das filhas e reverter essa guarda. E por fim, a gente também verificou, através do depoimento da filha, do casal sobrevivente, o único filho sobrevivente dos quatro, que a mãe tinha por conduta colocar remédio na comida do pai, misturar remédio na comida do pai, para que ele dormisse sempre que ela estivesse com algum desagrado em relação a ele. E também constatamos nas investigações que, três meses antes do fato ocorrido, três gatos apareceram mortos misteriosamente no interior da casa, gatos pertencentes às meninas, apareceram mortos sem alguma causa justificada, sendo que esses gatos eram domésticos e não saíam para a rua. Essa questão do envenenamento dos gatos coloca um ponto de interrogação, se tal fato não ocorreu, com o intuito de fazer um planejamento, um teste, para uma posterior intoxicação junto às meninas. No que diz respeito também às provas testemunhais colhidas, junto às profissionais da saúde pública aqui de igrejinha, que participaram do atendimento na internação da mãe, no mês de setembro, eles destacaram que ela somente demonstrava emoção e interesse em relação ao filho já falecido, demonstrando indiferença no que diz respeito às filhas, principalmente as filhas que conviviam com ela. Também foi possível verificar nos prontuários do atendimento dessa internação, a verificação pelos profissionais de que a mãe possuía, externava uma conduta perversa. Nós ouvimos também a única filha que ainda está viva do casal, dos quatro filhos que eles tiveram, a qual informou que não tinha boa relação com os pais já há alguns anos, mas que duvidava que o seu pai tivesse feito qualquer mal para suas irmãs, tendo em vista que ela testemunhou o quanto ele tinha afetividade e amava essas meninas. Já em relação à sua mãe, a filha disse que não era capaz de duvidar que ela fizesse algum mal para suas irmãs, tendo em vista sua conduta ao longo da sua convivência com a mãe. Ela presenciou fatos diversos que levam ela a não duvidar que a mãe pudesse ter feito qualquer mal para suas irmãs. As investigações continuam ativas e em curso, com a tomada de depoimentos, também com remessa dos aparelhos telefônicos, tanto do pai quanto da mãe, para o gabinete de inteligência da Polícia Civil, para extração de análise de vínculos e também de pesquisa nos aparelhos. E, por fim, também aguardamos a conclusão dos laudos periciais realizados tanto em alimentos apreendidos no interior da casa durante a perícia, como também em amostra extraída junto aos corpos das vítimas.